Fala galera, beleza? De volta com vocês aqui hoje gente, bom Vem esse review aqui, esse videozinho aqui rapidamente Olha só, parece meu que eu coloquei a parede aqui na parte de cima Ah, meus dentes são bastante longe um do outro, tá? Ok, e eu vou ver quantos meses eu vou ter resultado E eu volto com vocês pra mim Aqui ó, a distância O meu siso, ele vai nascer aqui ó, ia nascer aqui Como eu coloquei o aparelho, aí eu vou colocar Semana que vem na parte de baixo Ele não vai nascer mais aqui não, mas ia nascer aqui, nesse espaço aqui ó, o siso Ok? Depois de um ano, eu vou voltar com vocês aí ó Vamo ver a mudança que vai ficar nesses dentes aqui bonito Ah Ok? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri